Vá! É Gabriel Valim! Vá! Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha todo mundo O que foi, Zazu? A sua letra do outro, pai Você quer fazer o que nas tuas letras? Não é de sua conta Eita Agora você não, porque aí você tem coragem pra tudo É o que, Dudu? Agora você não, porque aí você tem coragem pra tudo Caralho, não Qual foi a descoberta aí? Eu tava aqui nessa cadeira do meio Vamos escutar, é notícia Zuzu tava aqui e ficava só conversando com um rapaz lá Que eu acabei descobrindo que ele não é daqui, é dos Estados Unidos Só um momento Qual o seu nome? Meu nome é Lucas Qual o seu nome? Conor Você entende pouco, né, português? É Um pouco, mais um pouco Zuzu, quero que você tava perguntando a ele aí Eu perguntei se você queria na toalete Na toalete, eu, você Lá no Rio Grande do Norte, muitas pessoas chamam banheiro Vai passar a ver xixi, mijar, defecar, é o que o povo diz lá Tá entendendo? A vez que você tem uma dor na barriga e corre pro banheiro Tá entendendo? Fazer fez a necessidade Você entendeu? Eu acho que sim Mas, o que foi que você entendeu? Ah, banheiro Tem de lado de mulher e tem do lado de homem Não pode misturar Mulher? Você já comeu buchada? Que buchada? Uma buchada é assim Corta, corta, corta bem cortadinho Aí quando acabar, bota dentro de um negocinho Aí costura de tripinha, tripinha, aquelas tripinhas Bota dentro, bota fardo, aí costura Bota bofe Você nunca comeu uma buchada? Eu não sei quando você está dizendo, mas eu acho que não é bom, né? É bom, é gostoso Tá bom Tá bom Se você vai no mercado, às vezes chega lá e me der uma buchada Aí elas botam e botam, sabe, ainda mais, sabe o que? Cuscuz pra você comer com a buchada Você já comeu cuscuz? Que cuscuz? Cuscuz, a bábota não cuscuzera Eu vou fazer uma pergunta aqui, se você já provou o chilique O chilique? Que é chilique? É aqueles pipoquinhos Vê uns pipoquinhos aí, você come um sapinho Aí eu gostou só, amassa na boca Eu nunca, eu nunca come isso Rapadura, gosta de rapadura? Não sei, rapadura Você quer comer minha rapadura? É rapadura? Sim Sim Fica É? Não Fica Fica É bom? Não É, é gostoso Sim É gostoso É rapadura Confeito Você não chupa confeito? Não, não conheço o confeito Não, não conheço o confeito Não, eu falo muito português Você não é do meu planeta Eu sou do planeta seu Você sabia? Não Não sabia? Não, eu entendo quase nada Eu vou lhe dar uma cantada Você topa sair comigo? Você topa sair comigo? Não Eu quero Sair com você O que você disse? Você topa sair comigo? Hum, não Você tem medo de mim? Estou, estou com sono Preciso dormir aqui Você vai dormir perto de mim? Você topa dormir perto de mim? Não Você é baitola? Eu acho que sim Isso ele entendeu Como ele não entende português Eu vou falar inglês pra ele Baby, baby mais Está aí pra você ver? Baby mais Cadê o baby? Não é a mamãe Onde é que tu mora? Inglês Inglês Onde você mora, mamãe? Mori? Não, não é? Sim Sim É A titiou Vai titi pra onde? Volta o microfone For America America E de Vale, fale, fale mais Você quer saber tudo do cara? Então vai investigar o cara? Ninguém vai capturar pra mim Esco O cara pode ficar com a de mim Você não fica com o cara de mim, não? O que? Oh meu Deus Desce? Super Você gosta de comer o que em inglês? Vai, em inglês Vai A sua comida preferida Qual? Em inglês Não, mas eu gosto de falar Food 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 Que comida? Qual comida? Eu gosto? Eu gosto? Açaí? Erem vem açaí Erem vem açaí Erem vem açaí Erem vem açaí Erem? A mãe do Kacé Ó Açaí Eu vou dizer o que você quer Eu vou dizer Até sua face Baby, my, what is nothing mean? What is not you isn't missing? What is not you want to name a sign? What is not you want to name a sign? What is not you want to name a sign? What is not you want to name a sign? What is not you want to name a sign? What is not you want to name a sign?